A cura de males que encontra uma solução definitiva na fé, nas rezas e benzeduras sempre foi uma constante na medicina popular. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoemos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ar de rematismo, ar de nervagia, ar de todos os ar, torna a tirar em nome de Deus e da Virgem Maria. Eu peço força, saúde e vida, porque Deus cuida a noite, Deus cuida o dia. Deus dá força e vida, saúde e muita alegria para Ti e para Tua família também. Em nome de Deus e da Virgem Maria, eu peço que tudo de bom que Tu desejar. Deus nas Tuas mãos vai dar. Deus nosso Senhor, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que Te dê a benção, que Te dê a graça, que Te dê a saúde e Te defenda de todo o mal, com o sinal da Santa Cruz e o sangue de Jesus, que tem poder, que Te dê a benção, com o nome de Deus, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ana Marisa Guerras da Silva. Eu nasci em Ristinga Seca. E veio para Porto Alegre já faz muito tempo? Faz 40 anos, mais de 40 anos já. E Nedina Rodrigues. E a senhora nasceu onde, dona Nedina? Em Alegrete. Alegrete? É. E faz muito tempo que está aqui em Galilão? Por apelido de Nina, eu era pequenininha, achava bonito, pedi para botar o apelido em mim. Tá. Aí botei. Nina? É, Nina. É Zeli da Rosa Neto, nome de solteira. E eu nasci por aqui mesmo, bem perto aqui. Fui nascida e criada e casada aqui. Casei com um primo, tive 50 anos casada. Agora hoje sou viúva há seis anos, tenho seis filhos, oito netos, oito bisnetos. É uma família grande. É, uma família grande. Quando está tudo junto, não chega essa casa. É verdade. Miguelina Ferreira de Lembros. Eu nasci aqui mesmo, nos Teixeiros. É, já era. Os meus pais tudo, moravam nos Teixeiros, o tronco veio e tudo. Quantos anos? Cento e seis. Cinco. E cinco. Cento e cinco. É. Convido o vizinho, tudo, tudo é meu amigo. Branco e negro, tudo é meu amigo. Que bom. É. É, vem esses caminhoneiros, né? Então eu chego aqui. É assim. Claro. Que funciona. Certo. É. E tudo fica contente. Porque saem bem, graças a Deus. Deus ajuda eles, né? Deus ajuda eles, que vão tudo bem. E eu peço pra Deus ajudar. Graças a Deus, todos que me procuraram já sempre tiveram bons resultados, né? Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso vento, Jesus. Tem dia aqui que eu não tenho tempo nem de fazer a comida pra comer. É, sim, tem dia. Porque aí eu benzo todos os dias. Às vezes nem tempo de eu almoçar não tem. Às vezes tô tomando café, eu almoçando, vem chegando. Eu dar com a minha comida que eu tô comendo, o benzo e depois sempre pra tomar meu café. Aí o aluno me jantar. Aí quando eu via, batia na porta, vem cá que fulana tá amado, vai lá. Uma mulher adoecia, um filho adoecia. Miguelina, Miguelina, vai lá, Miguelina, vai lá. Saia eu fora de hora, veio caindo aí. É noite ruim. Eu creio em Deus e a Nossa Senhora, que te dê a bênção, que te dê a graça, que te dê a saúde, com a palavra de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é nosso Pai, Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso Protetor, que te dê a bênção pela frente, pelas costas, pela direita e por a esquerda, com a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O padre disse que eu posso benzer todos os dias, não benzer domingo, né? E a segunda, primeira vez, também eu não gostaria de benzer. Mas o padre disse que pode benzer, sim. Tanto faz domingo, como segunda, tudo é uma coisa só. Ele disse que a gente não vai deixar a pessoa doente e esperar pro outro dia, que pode ser tarde, né? Então, benzo. Às vezes, muitas mães chegam aí com as crianças gritando, eu tô olhando a novela, é 11 horas, eu atendo, graças. Não, graças a Deus, não. Elas dizem, mas e presta? Digo presta, porque as casas de batuque lá em Porto Alegre abrem tudo de madrugada, abrem tudo de noite. Por que que não presta fazer uma oração de uma criança doente ou seja lá o que for? Isso, é. Não, só não bezo domingo. E depois que o sol entra também, não. Não. Até o sol, a pôr do sol, né? Só domingo que eu não bezo. Sábado, durante toda semana, eu bezo agora domingo, não, porque Deus não dá um dia pra nós, né? Todos os dias eu trabalho com a Nossa Senhora Medianeira. Domingo, sábado, todos os dias as pessoas chegam. Não tem essa coisa de não presta só entrar, não presta não. Domingo, não. Comigo não tem essa coisa. Ah, não tem hora, né? Às vezes eu tô dormindo até ali às duas horas da madrugada, chega um, ah, vamos lá pra Mostarda, que lá tem uma pessoa muito mala. Aí eu embarco eles e morro. Chego lá, chego lá, benço a pessoa, já deixo eles em pé, curado. Agora não faz muito tempo veio dois, eu não sei se era de Porto Alegre, não sei da onde. Não soubesse caindo. De Viamão. E disseram pra eles que eu venzia. Chegaram aqui, eu digo, ah, não, me desculpa agora, não benzo. Até vieram de mota, atolaram a mota aí pra umas areia aí. Um ficou e o outro chegou aqui. É. Quais são os problemas, as doenças que a senhora benze? Todo tipo. Tudo? Tudo. É câncer, é tudo, né? Ah, o mais é as pessoas que atrapalham na vida, os negócios estão enrolados. E criança com embruxada, com olho grande, sabe? Quando a gente sente um mal no corpo, que estão com dores. Benzo de sol, benzo de traumatismo, benzo de nervosático, de mal olhado, de inveja. Muitas dores, às vezes, que as pessoas têm, né? Que não sabem de onde que vêm, né? É isso assim, né? Criança pequena, né, com sapinho na boca, sabe o que é? Então é benzo de curado, né? Eu já criei umas duas mil crianças de sapinho na boca. O que é que eu corto? É sapinho, isso mesmo que eu corto. Corto as pernas e a cabeça, antes que ele cresça, enverdeça, cortando as pernas e a cabeça desse sapinho caindo toda, a boca fica limpinha, sem sapinho nenhum. Aí sai tudo, né? Pé, eu costuro, eu benzo, tenho a benzedura de quebrar o pé, destroncar o pé. Pela nossa fé, os ossos do fulano voltarão todos aos seus lugares normais. Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como as suas cinco chagas foram saradam, assim os ossos de fulano serão sarados e voltarão todos aos seus lugares normais. São Judas Tadeu, protetor do deslocamento de ossos. São Judas Tadeu, parente de Jesus, Maria e José. Por esse sagrado coração, a humilde Jerusfruse, suplicai-me e lançai-me o vosso benico no olhar por cima de mim, não desprezando a minha pobre oração e não permitas que seja em vão a minha confiança. Deus vós meditou valiosamente interceder e imparar os homens nos causos mais desesperados. Por isso, o exército glorioso Martins vinde ao teu auxílio, para que tu possa cantar a infinita misericórdia do Senhor. O que é que eu cozo no teu corpo, na tua coluna? Osso quebrado, carne rendida e veia ofendida. São torto que entorte e desentorte, que desligue e ligue e mande tudo para o seu lugar. Em nome de Deus e da Virgem Maria. Aqui é meu quarto. Olha aqui, ó. Ganho tudo de presente. Me dão tudo de presente. Então eu faço mortazinho, quando tiver me deitar, pego meu terço, rezo para todo mundo que vem para se beijar. É, aqui, pode entrar. Tem bolo de manjericão cheiroso, tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. Porque não tem uma ruta. Mas qualquer um galinho seco e não tenha espinho, você pode benzer. O que voga é oração, não é árvore. É. Todo tipo de bicho. Bicho que está querendo morrer, que está doente, que está mal, é cachorro, gato, galinha, tudo. Não tem escolha, né? E eles telefonam para mim, eu benzo longe. Lá, benzo. Gado bichado, né? Porque o gado brabo entra no mato, na lomba e, graças a Deus, faz bem. E as lavouras de arroz, aí também é o benzo longe, mas tá aqui. A lagarta no arroz, eu sou chamada para ir tudo. Não tem canto nesse mundo que eu já não fui, né? Já vem chegando gente para benzer, ó. Já vem chegando gente para benzer. Viu, é. Que vai. Olha, que direitinho. Tudo bem. Tudo bem. Como é que vai, meu anjo? Você lembra a vovó que te dá sempre banana? Olha aqui, ó. Trouxemos mais dois aqui para a senhora. Ah, é? É. Eles ficam tranquilos. Sim. Tranquilos. É o nosso Pai, Deus. É o nosso Salvador. Deus é o nosso protetor. Que te dê a benção. Que te dê a graça. Dá-me paz este chefe, dá-me força, dá-me ânimo, dá-me coragem. Defendei-me ele de todos os seus estressos, seu cansaço de dia a dia, suas infecções, seja no sangue, seja na carne, seja na coluna. Defendei-me todas as doenças, todos os mal-oiados, todas as invejas. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Salvador, Deus é o nosso protetor. Que te dê a benção, que o Senhor que te dê Jesus, tem poder que te dê a graça. A gente não faz o mal, a gente ajuda, né? Muita gente não acredita, mas muitos, né, acreditam, né? Eu benzo todo mundo, benzo rico, benzo pobre, eu não cobro nada, né? Quando eles me dão um presente, eu posso agarrar. Claro. Mas se eles não deram, é atendido do mesmo jeito, né? É sempre atendido com muita boa vontade. Tanto faz ganhar, quanto tanto faz não ganhar, a mesma coisa. Tanto faz. Tanto faz, sim. Até gostava, eu gostava. Eu até tinha amizade das pessoas. E eu sou, até hoje, eu sou muito penarosa, eu não podia ver ninguém gêner. Ganho muita gorjeta, mas porque querem dar. Que eu não cobro nada. Faço todo o meu trabalho sem cobrar. Não posso cobrar mesmo. Porque eu estou fazendo um bem para uma pessoa. Uma pessoa que veio ao mundo para fazer bem. Eu me sinto bem, porque sempre tem pessoa também sendo, eu estou me divertindo, estou conversando com as pessoas. A gente se interte também, né? Depois que eles vão embora, quebendo, eu fico um pouco na área, conversando. E para a companhia. Interte a companhia, né? É, tudo. Eu nunca deixava ninguém mais. E o dia que eu benzo bastante é o dia que eu passo melhor, melhor na minha vida. Eu tenho, assim, uma alegria, uma graça a Deus. E tenho, assim, aquela felicidade que a pessoa chega aqui e sai aliviada. Sai, ai, meu Deus, sai. Pois é, graças a Deus. É isso aí, benzo para tudo, tudo que queira. Fico contente de ajudar todo mundo. Todo mundo precisa, né?